Foi registrado nesse final de semana um grave acidente na PR317 entre Maringá e a cidade de Floresta. Na situação, três veículos envolvidos, um Honda Civic, um Chevette e um Renault Sandero. Segundo informações, um casal mais o filho que estavam no Chevette seguiam de Maringá para a Floresta quando encontraram pela frente esse Honda Civic. Segundo testemunhas, o Honda fazia a ultrapassagem ou estava na pista contrária e deu de frente com o Chevette. Na situação, acabou vitimando de forma fatal Vanderlei Dias da Silva, de 35 anos, o condutor do Chevette e a sua esposa, Midori Vanessa Yoshida Dias da Silva, de 37 anos. O filho, Vinícius Yoshida, acabou se ferindo com gravidade e foi trazido para um hospital da cidade de Maringá. No Honda Civic, estava a pessoa de Everton Fernando Soares, de 26 anos, o condutor, que se feriu também, mas nada que pusesse em risco sua vida. No veículo Renault Sandero, que vinha logo atrás do Honda Civic, estava o dentista maringainse Marlon Barbana, de 26 anos, que acabou também chocando na traseira do Honda Civic e se feriu de forma leve. Ambos foram trazidos para hospitais de Maringá, mas não correm risco de perder a vida. A polícia rodoviária estadual, também o pessoal da Via Par, esteve presente nesta ocorrência. E olha só essas imagens, como são imagens fortes. Pai e mãe caídos, já sem vida, dentro do carro, meio que para o lado de fora do veículo, preso nas ferragens. E o menino aí, o Vinícius Yoshida, ali vendo toda a situação. A perícia agora, que foi instaurada, vai apontar as responsabilidades, mas infelizmente o pior aconteceu. Dois cidadãos da cidade de floresta, infelizmente, portanto, acabaram perdendo suas vidas. É o Vanderlei e também a Midori, pessoas bastante conhecidas naquele município e que agora deixou um filho órfão e também muita saudade de amigos e familiares. Os fatos lamentáveis acontecem e nós temos que registrar aqui na televisão para os nossos telespectadores. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com a imagem de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.